E agora a gente vai chamar o Ressoar News com as notícias de destaque no Brasil ligadas à promoção de um mundo muito mais sustentável. O governo do Acre lançou o primeiro plano do país para a conservação dos recursos hídricos da Amazônia. A intenção é melhorar e controlar as nascentes dos principais afluentes do rio Acre que sofrem problemas de poluição por meio de uma rede de acompanhamento da qualidade da água. As crianças com idade entre 6 meses e 2 anos que foram imunizadas pela primeira vez este ano contra a gripe devem retornar aos postos de saúde para receber a segunda dose da vacina. O intervalo ideal entre a primeira e a segunda dose é de 30 dias. Porém, quem já completou 45 ou mesmo 60 dias ainda deve procurar o reforço. Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência da Saúde do Homem em São Paulo mostra que 60% dos pacientes que chegam à instituição já estão com doenças em estado avançado e precisam de cirurgias para o tratamento. O quadro reflete a baixa procura por consultas regulares e exames preventivos por parte dos homens. O Ministério da Saúde divulgou que a procura de remédios contra a asma subiu 60% no primeiro mês em que o medicamento passou a integrar a lista de distribuição gratuita em farmácias populares. A asma é um dos principais motivos de internação infantil no SUS. Com a distribuição gratuita do remédio, o governo espera uma redução no número de casos da doença no país.